Queria dar boa tarde para vocês, agora a gente vai falar, eu vou ter que, tá tudo anotado aqui tá gente, eu não tô no TikTok, mas a gente vai falar, a mesa é de agora, se chama O Poder de Transformação do Mercado Literário, o Impacto dos Livros nas Pessoas, e agora eu vou fazer a apresentação, vamos começar com a parte formal, tá, essa é a Lívia Viana, ela é graduada pela PUC-Rio, Letras de Jornalismo, pós-graduada pela UERJ, e a Lívia atua no mercado editorial há 14 anos, 15 anos quase, pelo visto aqui, desde 2018, é editora executiva do grupo editorial Record, à frente da civilização brasileira, Paz e Terra, José Olímpio e Rosa dos Tempos, além de ser responsável pelos livros digitais, e-book e audiobook, de todo o grupo Record. Edita autores como Harper Lee, Pablo Neruda, Raquel de Queiroz, Michel Foucault, Alice Walker, Paulo Freire, Carlos Drummond de Andrade, dentre os outros nomes de grande prestígio. Logo ali na esquerda, Lúcia Riff, psicóloga, eu fiquei surpreso com isso, fundou a agência literária Riff em 1991, desde então representa escritores e escritoras brasileiros para o Brasil e o exterior, sejam renomados ou novos talentos. Além de um amplo grupo de agências literárias, editoras de todo o mundo, para o mercado de língua portuguesa. Os Riff, Lúcia, Laura e João Paulo, e a equipe da agência trabalham no Rio de Janeiro. Lúcia atua no mercado editorial e com direitos autorais e de imagem desde 1983. Bem-vinda. E essa que é a parte chocante. Não parece, né? Ali no canto, Maria Fernanda Rodrigues, ela é jornalista e repórter de literatura e mercado editorial do jornal O Estado de São Paulo, onde assina também as colunas Um Livro por Semana e Babel. Foi editora do Publish News e assessora de imprensa de editoras e eventos culturais, como a Festa Literária Internacional de Paraty e a Jornada Literária de Passo Fundo. Tem pós-graduação em semiótica e psicanálise pela PUC. Eu não sabia dessa parte também. Esse daqui é o Tiago Ferro. Ele nasceu em São Paulo, Brasil, em 1976. É que passaram com as datas, eu não tenho culpa, desculpa. É crítico... O Brasil que era mais... Ah, o Brasil que era mais... Ah, tá. Crítico, editor e escritor, é um dos fundadores da editora de e-books E-Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico. Colabora com textos sobre cultura para a Folha de São Paulo, revista Piauí, entre outros. Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, atualmente pesquisa a obra do crítico literário Roberto Schwartz no programa de doutorado da mesma universidade. O pai da Minna Morta, seu romance de estreia, venceu o Prêmio Jabuti na categoria Romance e o Prêmio São Paulo de Literatura, categoria Romance de Estreia. E teve edições em Portugal, Colômbia e Argentina. E eu sou o Fábio Arrado, tá bom? Eu não vou falar a mim mesmo, desculpa. É... A gente estava tentando combinar o que seria para falar, mas eu acho que... Eu gostaria que fosse mais uma conversa, né? A gente tem um tempinho no final para perguntas, né? Isso nos últimos 15 minutos. E vocês fiquem à vontade. Eu queria só para começar, a gente se fala muito, porque a gente trabalha no mercado editorial e todo mundo sabe mais ou menos o que o outro faz. Mais ou menos, né? Mas eu gostaria de explicar para vocês, a gente começar com uma parte introdutória do tipo... Como que é o dia a dia de vocês? Pode ser? Como que é ser um agente, Lúcia Riff? Conta para a gente. Obrigada, Fábio. Oi, queridos. Bom estar aqui com vocês. Eu espero que a gente se escute, né? Não sei se vocês estão ouvindo aqui o microfone. Que bom. Eu comecei com essa coisa de ser agente literária em 1900 e, sei lá, antigamente. Numa época que não tinha nem internet. A minha agência foi fundada com duas máquinas de escrever elétricas e um fax. Então, mudou tudo desde lá, né? Mudou o Brasil, mudamos todos. Mas, na época, ninguém nem sabia o que era uma agência literária. Era uma profissão que praticamente não existia no Brasil. Hoje em dia já é, graças a Deus, enfim... Existe, tenho vários colegas no mercado, no Brasil, lá fora. Enfim, é uma profissão já bem conhecida. Enfim, o dia a dia do agente é um dia a dia bem pesado. Bem divertido, bem dinâmico, não tem rotina jamais. Mas são centenas, e eu não estou exagerando, centenas de e-mails por dia. Recebidos, enviados, muita leitura, muita negociação, muito zoom, muita conversa, muito contrato. Então, tem um lado de relacionamento, que é gostoso, né? Que é de descoberta de textos, que é de troca de ideias, que é de, enfim, inventar coisas e tal. Propor coisas, estimular o autor e tal. Lembraram, enfim, provocar as editoras, tudo isso. Mas tem um lado pesado, que é o volume do trabalho. É difícil dar conta. É realmente difícil dar conta de tanta coisa que tem que ser feita, né? Tanta coisa nos nossos ombros, vamos dizer assim. Mas está bom, está divertido. E o Brasil está num momento péssimo, em mil sentidos, mas interessantíssimo no mercado editorial. Bem rico e bem rico para o autor brasileiro, que é a parte que, assim, me toca mais profundamente. Então, é mais ou menos isso que vocês vão me perguntando. Obrigada. Obrigada. E você, Lívia? Conta como é ser editora. Eu acho que tem isso que a Lúcia falou, né? É uma carga muito grande de trabalho. E tem uma questão que eu acho que a Lúcia passa pela mesma coisa, que é tudo muito misturado. O que é o profissional e o que é o pessoal? Porque os seus autores viram seus amigos e tudo se mistura. Então, você tem um momento ali que não tem mais um pouco. Ah, eu vou sábado e domingo ao seu dia. Não, não tem. Tudo é a sua vida profissional, né? Mas, assim, a questão do dia a dia, né? Eu sou editora de aquisição e de produção. Comigo tem tanto a questão de dizer sim ou não para um livro. O sim é tão forte quanto o não, quando você diz sim para um livro. É muita coisa, porque você vai contratar e, enfim, produzir aquele livro. E o não também. O não também é muito sério. Quando o editor de aquisição diz não, alguém vai dizer sim. E qual vai ser essa carreira desse livro? Então, é muita tensão. Até aquele não, até aquilo que você não fez, te apavora de alguma forma. Então, dentro da aquisição tem isso. Eu faço aquisição para a Civilização Brasileira e a Paz e Terra, que são dois selos de não-ficção. para a Rosa dos Tempos, que é um selo feminista, e para a José Olimpo, que é onde a gente tem literatura. Então, assim, eu consigo atuar em frentes diversas. E, para isso, claro, eu tenho equipe, tenho pessoas comigo, mas tem muitos chapéus para se colocar. E é uma carga de leitura muito grande. De e-mail também é irreal. Acho que, não sei, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E eu acho que a gente lê menos do que a gente deveria. Muitas vezes a gente deveria ler mais. Todos nós da cadeia de mercado. Porque não é só ler. Se fosse só ler, estava bom. Mas a gente tem muito problema para resolver. A gente tem muito... Tem questão de contrato, ou tem questão de relacionamento. O editor não é aquela pessoa que fica atrás de um papel ou de uma tela. Não. A gente tem um lado de RP muito grande também. A gente faz, às vezes, relações públicas também. É muito trabalho, mas acho que é muita... Enfim, eu gosto muito do que eu faço. E eu tenho até uma coisa que vou falar para vocês, que é um meme, mas podia ser um ditado, que fala assim, trabalhe no que você gosta e nunca mais gostará de nada. Porque você não consegue mais parar de viver. aquilo, de forma nenhuma. Então, acho que é mais ou menos isso. É tipo, nunca mais o livro é a mesma coisa. Nunca mais a leitura é só uma leitura. Nunca mais. Porque tem um sim e um não nele, né? Tem um sim ou não. Quem traduziu? Ih, olha isso aqui. Aí tem as escolhas de frase. Não tem. Acabou. Você não consegue mais ter a mesma leitura. Nunca mais. E você, Tiago, como escritor e editor? Bom, eu fui um escritor estreante velho, né? Então, eu não saberia muito bem dizer como é a vida de escritor, exatamente. Mas, aproveitando aqui o gancho, eu escrevi o livro por forças que a gente não sabe muito bem. O motivo que nos leva a querer escrever um livro, já que não era um projeto. Mas, para o livro, para esse texto se tornar um livro e circular e ser lido, publicado, depende. Começou com a Lúcia, que falou, por que você não escreve? Vamos tentar. Ah, e aí foi a uma editora, uma editora que não convém falar qual disse não, aí depois uma disse sim, o livro saiu, aí tem o trabalho da Maria Fernanda de ajudar na divulgação. Então, o começo é escrever o livro, mas conseguir que isso aconteça, né? Depende de toda essa cadeia que, como a Lúcia falou, de um momento interessante para ser autor, e eu acho que é mesmo, de você, depois que lança o livro, pelo menos alguns, não todos, eu tive a sorte de ser um desses, ser envolvido num grande debate, poder participar das feiras, abrir diálogos com críticos, com leitores, que talvez você antes não tivesse contato, aprender sobre o próprio livro. Eu lembro que as primeiras entrevistas sobre o livro eu não sabia muito bem o que falar. E eu fui aprendendo o que era o livro conforme eu ia lendo as pessoas, não que eu seja um total atirador, cego, mas você aprende muito do próprio livro. Ah, sobre o que é o novo livro, é sempre uma coisa que você fala... Aí você vai lendo as resenhas e vai descobrindo o que é isso, né? Então, acho que assim, como dia-a-dia de autor, o meu dia-a-dia é muito mais de uma editora independente que publica, que tem uma plataforma, que promove o encontro de autores com o mercado, com os prestadores de serviços para publicar esses livros, né? Esse é mais o meu dia-a-dia. Mas aqui, como autor, eu acho que interessa falar que, sem esses profissionais e sem as oportunidades, fica difícil aquela ideia se tornar uma mercadoria, que é isso aqui, né? Uma feira que podia ser uma feira de culinária, etc. Inclusive, ocupa o mesmo espaço, o mesmo modelo, porque é um produto. Então, para esse produto se viabilizar, depende de profissionais que levam isso à frente, né? É um produto específico, mas é um produto. Mas, desculpa, antes de passar para a Maria Fernanda, o seu lado editor não ajudou no seu lado escritor, do tipo de ver como um todo, um pouco afastado? Não, assim, ajudou porque eu tinha já um conhecimento de como funciona a divulgação, controlar a ansiedade. De vez em quando eu encho a luz, eu falo, ah, eu quero que saia em outro idioma e tal, mas eu entendo, né? Eu tenho, assim, um pouco menos louco do que outros autores. E, inclusive, eu acho que isso foi importante, de ouvir, não responder no primeiro dia, pensar com calma as observações que o editor fez ao texto. Porque sempre parece que ele está um pouco indo contra o que você pensou. Ah, como que ele não gostou dessa passagem, né? Então, nunca reagir, deixar a poeira abaixar e falar, bom, espera aí, será que tem razão? E, algumas vezes, você pode achar que não tem e falar, olha, isso aqui eu acho que não tem e eu quero ir do jeito que está, porque, afinal, ninguém sabe o que era o livro, só sabe o que saiu. Então, eu respeitei muito, tive a sorte de ter um editor muito competente, que é o Leandro da Todavia, e que, sem dúvida, somou muito ao projeto. Então, nesse sentido, sim. E você, Maria Fernanda, como é o dia a dia de uma jornalista? Bom, boa tarde. Eu acho que eu sou, basicamente, a pessoa que recebe tudo o que o escritor escreve, tudo o que o editor publica, tudo o que o agente negocia. Recebo pilhas de livros toda semana, às vezes, envelope todos os lançamentos do mês de determinada editora. E aí, o meu trabalho nessa linha de cobertura de livros é, basicamente, ver tudo, saber tudo o que está sendo publicado, escolher o que vai virar uma coluna, o que vai virar uma matéria de mercado por causa de uma tendência, o que vai virar uma resenha ou uma entrevista. Então, a nossa angústia ali também é muito grande, porque é muita coisa legal que está sendo publicada. Mas eu sou uma, o jornal é um, e aí a coisa também acho que acaba represando um pouco, porque a gente não dá conta de mostrar tudo o que é publicado. E essa é uma parte. Meu trabalho, na verdade, começa e não tem nada a ver com livros. Eu entro às sete horas da manhã no jornal e leio o diário oficial para ver o que está acontecendo, quem está sendo exonerado, quem é o novo secretário de cultura. Então, tem também toda uma outra função dentro do jornalismo que não diz respeito à área que eu acompanho mais de perto. Então, o tempo que eu poderia estar no jornal lendo o livro ou avaliando melhor o que está sendo publicado, eu gasto com outras coisas e acabo lendo também no meu tempo livre. Foi como a Lívia falou, você escolhe uma área e depois você nunca mais consegue ler um livro sem um lápis na mão. Você não consegue só ler um livro, você já consegue, você lê o livro pensando se aquilo vai ser, pode ser o abre da coluna, se é uma frase bonita, se aquilo vai explicar. Então, você não tem mais aquela experiência só de fruição, né? Você lê sempre com um objetivo. E tem uma coisa do bastidor também, que é a outra coluna que eu faço, que é a Babel, que é o livro antes do livro, quem vai publicar, onde vai ser publicado, ou, às vezes, projetos que nem são livros ainda e viram livros depois. Então, é uma coisa, eu acho que, bem cíclica, assim. Tem a parte da divulgação e tem a parte de ajudar, às vezes, nesse caminho. E, assim, quando ofereceram essa mesa para a gente, e um pouco do poder da transformação do livro, que é uma coisa um pouco difícil de mensurar, e acho que até é uma coisa que, talvez, a gente tinha muito claro quando a gente começou, talvez. Agora, talvez, seja um pouco mais diferente. Mas ainda vocês carregam, vocês percebem que o livro transforma as pessoas, ou uma pessoa, uma sociedade? O que vocês acham disso? A gente estava conversando um pouquinho disso antes. Ou é o contrário? Por favor, Lili. Eu acho que transforma, sim. Acho que tem uma questão, assim, dentro do... Quando você consegue chegar, né? Eu acho que, no meu caso, eu trabalho numa editora de porte nacional, então você tem uma emoção, às vezes, de ir para um rincão do Brasil e encontrar o seu livro ali, o livro que você editou, e falar, chegou aqui, né? E você vê pessoas muito fora do eixo Rio e São Paulo lendo aquele livro e, enfim, tocando aquela pessoa. Mas eu ainda acredito no poder de transformação do livro. Eu falo ainda porque, depois de tanto tempo de mercado, às vezes, a gente perde um pouco o sonho. Mas eu acredito muito, assim, no poder de transformação. Eu falei para você sobre a questão que eu diria aqui sobre um selo que a gente lançou. A Rosa dos Tempos foi um selo feminista lançado nos anos 90. E ele caiu em desuso, porque o tema perdeu a relevância. O tema do feminismo, no final dos anos 90, perdeu a relevância. Em 2017, a gente resolveu retomar o feminismo, o selo feminista dentro do Grupo Record, que era a Rosa dos Tempos, que foi fundada pela Rosa e Maria Murara nos anos 90. Quando a gente retomou esse selo, a gente retomou porque o mercado estava demandando aquele gênero que era o feminismo, o livro de feminismo. Para relançar esse selo, além da gente, enfim, contratar grandes nomes de um caminho feminista que não estava no Brasil ainda, como a Bell Hooks, que hoje é publicada por outras editoras também, a Maya Angelou, a gente também precisa ter um autor brasileiro para encabeçar essa retomada do selo. Para retomar o selo, a gente fez uma caravana feminista pelo Brasil com essa autora, que era a Marcia Tiburi, e ela escreveu um livro muito curtinho chamado Feminismo em Comum, que foi para a lista da Veja, vendeu muitos exemplares. E era um livro tão simples que a gente conseguiu nessa caravana feminista, enfim, o livro logo nessa semana, entrou na Veja, ficou semanas lá entre os mais vendidos, mas eu estou falando isso porque quando a gente fez essa caravana feminista, a gente não fez Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a gente fez tão bem, mas a gente foi tão bem para Fortaleza, a gente foi também, a gente foi para tudo quanto é canto mesmo, e a gente foi até assim, para São Bernardo do Campo, a gente foi para lugares realmente inloco, fazer aqueles lançamentos, e eram mulheres que chegavam para estar naquele lançamento para entender se elas eram feministas ou não. E na conversa, elas percebiam que elas eram. E aí alguém perguntava, qual pergunta? Não, não tenho pergunta, eu queria fazer um relato. Todo evento que a gente fez, seja no Nordeste, no Sul, onde for, sempre no final, em vez de perguntas, nesse caso, eram relatos. Pessoas queriam falar o que elas passaram, e que a partir dali o feminismo poderia ajudar, e outras falavam, não, eu acho então que agora eu sou feminista. E aí a gente percebeu que ali, a gente criou fãs do selo, pessoas que até hoje esperam, qual é o próximo selo que a Rosa dos Tempos vai lançar? E são pessoas que estão ali, estão se formando. Eu lembro de pessoas que eram totalmente não leitoras, e que hoje estão esperando ali aquele selo lançar um livro. E totalmente você vê que está impactado por aquilo. A gente transformou aquelas mulheres, eu consigo lembrar do rosto de algumas. Então, acho que tem uma transformação que os livros são capazes de fazer também. Ainda vejo isso, ainda enxergo. E você, Luciana? A gente conversou antes, é um tema bem difícil. Eu li um artigo hoje de manhã, que eu achei bacana, e tem aquela frase um pouco banal, mas que assim, você é o que você lê, mas que é verdade. E o artigo tinha exatamente o tema da nossa mesa, porque é um livro de um professor de Harvard que é exatamente esse tema. E ele diz que sim, o livro transforma, mas transforma em que? Depende do que você lê. Se você só for ler coisas assim, sei lá, fundamentalistas, não sei o que, você vai continuar dentro dessa bolha que você escolheu para si. Quer dizer, não necessariamente um grande leitor é uma pessoa arejada, aberta, esclarecida, moderna, não sei o que. Pode ser exatamente o contrário. Então, não sei, a frase em si, ela é óbvio que eu acredito na força do livro, no que eu trabalho, no que eu acredito, enfim, piamente. E eu acho lindo essa coisa que a Lívia falou, de você levar ideias e projetos para pessoas que nem sabiam que aquilo existia. você trocar ideias entre povos, você ler livros de outras realidades, de outros, enfim, do passado, de autores, enfim, que já não estão mais aqui entre nós. Então, isso tudo é uma fonte de aprendizado, assim, sensacional. E a gente precisa beber dessa fonte o máximo que conseguir. Mas são escolhas de cada um e não necessariamente as escolhas serão, enfim, no caminho legal. Mas o que a gente está aqui fazendo, quer dizer, nós como agentes, os editores, autores e tal, é tentar levar o melhor. Quer dizer, na agência, quando a gente busca um autor, a gente busca essa vibração, essa mesma ética, essa mesma acreditar no trabalho no Brasil e tal. E é isso que a gente quer passar, a gente quer passar para os outros, para o público, para as editoras. A gente passa essa nossa total paixão pelo trabalho, pelo livro, pela leitura, nos mais variados formatos. e também tentar levar os nossos autores para fora, tentar levar os nossos autores para outras adaptações, para cinema, para audiovisual, para... Enfim, também é nisso que a gente acredita que a gente trabalha todo dia. E, senhor Tiago Ferro? Na verdade, a Lúcia roubou a minha fala, porque eu acho que tem o leitor de Paulo Freire, mas tem o leitor da extrema-direita. A Alemanha nazista era mega letrada. Então, acho que não é o caso também de mistificar, como se o livro em si civilizasse, seja lá o que é civilização que a gente estava conversando também. Mas esse momento que a gente vive no Brasil acho que demonstra muito bem isso. Você tem bestsellers da extrema-direita que pregam uma onda contra a democracia, etc., etc., que também não deixa de ser um poder de transformação. Era isso que eu ia falar. A transformação está ali. Para o bem ou para o mal, ela está ali. O antissemitismo nazista era uma utopia. Eles queriam um mundo melhor sem judeus. Tinha um poder de transformação. Eles queimaram alguns livros também, muitos judeus. Mas é isso. A transformação a gente pensa sempre como uma chave positiva e democrática. Mas tem gente que quer uma transformação para outro caminho. E, nesse sentido, o livro também ajuda. Então, acho que precisa tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que, se está lendo, está bom, porque não está na TV. Não sei, às vezes é melhor estar na TV. Dependendo do que estiver lendo, um bom Netflix pode ser melhor. Então, acho que é isso. Agora, claro, os exemplos que ela citou são maravilhosos e são verdadeiros. Resta a gente saber também o que vem antes. se não é um espírito do tempo, alguma coisa assim, que começa a pedir esses livros, se não é uma transformação da sociedade que começa a reverberar, a desenterrar autores que não foram lidos corretamente ou com todo o seu proveito em determinado momento, ou se é o contato com esse livro que me faz entender a sociedade de outra forma, ou, pensando melhor ainda, se não é esse jogo e esse encontro entre os dois. Mas, no geral, acho que transforma para todos os lados. E você, Maria Fernanda? E, ouvindo aqui, tem sempre o compromisso de fazer esses livros transformarem para melhor. Eu acho que é um caminho político também, é um caminho de tentar mostrar nessa seleção selecional o que realmente importa. E eu acho que tem outras coisas que a gente consegue fazer e que não estão ali no dia a dia do trabalho, mas que acho que fazem a diferença. Acho que tanto por acreditar que o livro pode ajudar a uma criança, que uma criança encontre um caminho legal ali pela leitura ou que descubra um outro mundo, eu tenho feito, pelo menos principalmente desde que a pandemia começou e que os livros começaram a chegar lá em casa e eu tenho mais controle sobre isso. Porque, quando chegava no jornal, a gente lia e acabava dando para um colega ou para o outro, mas toda semana eu tenho enchido o porta-mala do carro e levo numa rede de o que não vai ser aproveitado pelo jornal que eu sei que não vou conseguir fazer ou que eu não quero ficar mesmo, eu dou para essa rede de bibliotecas comunitárias de São Paulo. Então, sei lá, pelo menos faço uma seleção o que eu acho que merece ser doado, vai e o que não merece vai para outro caminho. Então, eu acho que pode mudar a vida de uma pessoa, eu acho que tem muitas histórias que provam isso, acho que mudou a nossa vida, acho que a gente podia ter seguido outro rumo, eu comecei minha vida profissional numa indústria química, enfim, quem diria que estaria aqui hoje, mas, enfim, acho que muda sim, realmente não vale ler qualquer coisa, tem que ler a coisa certa, mas isso, se tirar um pouco do plano político, do plano de uma construção de uma sociedade mais crítica, ele pode mudar a gente, às vezes você lê um livro ali que dialoga com alguma questão que você tem, que você não sabe expressar, que você não consegue dar nome àquele sentimento e um autor conseguiu por meio de um romance ou por uma não-ficção te apresentar isso que você está sentindo, você não consegue nomear, então isso acaba mudando também alguma coisa ali em você, eu acho que a intenção é boa no geral, né? Thiago, deixa eu aproveitar que você está aqui, quando eu te conheci a primeira vez, eu falei que eu amei o seu livro, nesse seu ponto assim, como e aí como autor, você não acha que também todo mundo que lê seu livro de alguma forma, você tocou essa pessoa de alguma forma, não importa que seja, a gente está falando, tem vários tipos de sentimento, mas isso também como, junto do editor que está dentro de você, você acha que essa transformação é um pouco diferente do que você estava falando antes? Tipo, por exemplo, o seu livro teve um impacto muito grande em mim, tá? Porque tipo, é algo assim, o que você consegue perceber disso de um leitor como eu? Essa transformação que você carregou na hora de escrever esse livro, está junto do... E você consegue observar isso? Quando eu falo isso para você, eu amei o seu livro, ele teve um impacto absurdo em mim. O que você consegue perceber disso? Eu nunca tinha pensado, quando falam isso, para mim, eu nunca tinha levado tão a sério, não que eu não leve a sério, mas para responder nesse sentido, a gente agradece, fica contente de saber que o livro tocou, mas eu nunca fiquei pensando o quanto que esse tocar impactou. Eu sempre imagino a literatura, penso na literatura como uma forma pessoal dada através do meio, através de palavras que, de alguma forma, vão encontrar diferentes vazios nas pessoas. e, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma espécie de comunhão de visão de mundo, ou parte de visão de mundo, nesse momento que nós nos identificamos com um autor ou dois leitores que gostam do mesmo livro. Isso, de alguma maneira, faz que, em algum ponto, a gente se encontre. Tem gente que escreveu, não, achei o livro horrível, não sei o quê. Então, quer dizer, são pessoas que... Eu não quero nem perto de mim, não. São pessoas que, de alguma maneira, acharam que aquilo que estava dito no livro é um mundo que não faz sentido para ela. Ou, claro, tem a... Não gostei do tipo de literatura, já que eu acho que não é um livro muito convencional na forma de narrar. Mas, imagino que, de alguma maneira, a gente passa a ter aí uma espécie de ponto de contato. E aqui também, eu queria falar de um privilégio que a gente tem, e aí falando para a Lúcia, de trabalhar com autores que são... daquela parte que a gente ama. Lembra que você comentou? E como que é ter isso, esse contato tão próximo com essas obras? E você... Não... Eu sei que você falou que você, modestamente, fala que você não faz muita coisa ali, né? Mas você ajuda a chegar a uma editora que vai chegar no leitor final de uma forma que você acredita que seja mais importante. Como que é imaginar esse contato tão próximo com obras que são tão próximas do seu coração? Existe isso? Não. Na verdade, é que eu não gosto de citar nomes. Eu nunca cito nomes. E eu não gosto de, enfim, dar a impressão de que aquele autor atingiu um determinado sucesso ou isso ou aquilo porque a agência existe. Eu parto do princípio que o autor é o autor. Ele escreveu um livro sensacional e esse livro seria descoberto de uma forma ou de outra. É claro que isso, às vezes, não acontece. Muitas vezes... A gente... Quer dizer, é óbvio que eu acredito no poder, no trabalho da agência, em como a agência pode ser útil para a carreira de um autor, seja um autor muito consagrado, seja um autor iniciante, seja um autor de qualquer... Enfim, um autor que tem poucas obras, que tem muitas obras, que tem que administrar. Enfim, só que os autores procuram a agência por motivos diferentes. Às vezes, é por uma dificuldade de lidar com o mercado, às vezes, é por dificuldade de administrar a obra, às vezes, é por um sonho de venda para fora. Enfim, tem várias maneiras da agência atuar para uma obra e de fazer diferença na vida do autor. E eu só acho que faça esse sentido o autor estar conosco se eu, de fato, estiver fazendo diferença na vida dele, de fato, estiver somando, ajudando o autor a assinar um contrato melhor, por exemplo. Muito autor assina qualquer coisa que bota na frente dele. Desculpa, Tiago, falar de autores assim na sua frente. Não, eu estava pensando que eu era o que foi ajudado, não estava lá. Enfim, a editora manda aquele contrato de 13 páginas que não fazem sentido nenhum e que estão roubando a alma do autor e o autor vai lá e assina. Mas, enfim, a maioria dos contratos não é assim, estou brincando. Mas, mas isso, eu gosto dessa sensação de que a gente vai fazer diferença, seja para o João Cabral de Melo Neto, seja para o autor que está escrevendo o seu primeiro livro. Então, às vezes, ajudar a família, por exemplo, quando é uma obra que já está com herdeiros, ajudar os herdeiros a se entenderem naquela gestão daquela obra, porque é difícil mesmo. Dependendo do autor, você pode, todo dia, ter que tomar conta de alguma coisa relacionada à obra do seu pai, do seu avô, do seu tio, de quem quer que seja. E isso é pesa, se você não, você ter que tomar conta da obra de alguém. Então, enfim, o profissional, o agente, o editor e tal, fazer essa parceria em torno desse cuidado é bacana. E, às vezes, o autor tem várias editoras, então, você tem que também gerenciar esse... mas, enfim... Lívia, me conta como é lidar com esses tantos autores também e tantas... Porque, como editor, trabalhei muito tempo como editora, às vezes, eles são e-mails, às vezes, são produtos, mas também é a obra de um suor absurdo que passou anos, meses, sei lá, quanto tempo. E como é lidar com isso e com quantos livros que você lança? 10. Como você consegue lidar com isso? Eu trabalho numa editora que publica muito livro, então, para mim, especificamente, é uma pergunta quase... Não sei, eu acho que eu sou responsável por 20 livros por mês, pelo menos, por mês. Então, tem muita coisa. E cada autor é um universo, vai ter um autor que demanda... Você sabe tudo da irmã dele, do casamento do primo, você sabe tudo o que está acontecendo naquele universo. Tem o autor que é mais protocolar, tem aquele autor que vai te mandar um e-mail, vai te mandar abraços no final, e está tudo bem. Tem autores que você conhece há 10 anos, então, você também criou ali uma relação quase familiar com ele, para o bem e para o mal. Às vezes, também você precisa ter algumas conversas que não é tão bom você ser tão íntimo do autor. Tem de tudo, mas, principalmente, o que eu mais percebo, e, às vezes, eu falo com outros ramos da editora, seja comercial, seja marketing, a gente está lidando. No final das contas, a gente quase sempre está lidando, não é com um produto, o autor não faz um produto. O livro, quando ele é entregue para a gente, muitas vezes, ele é o fruto da perturbação daquela pessoa. Muitas vezes, ele é um grande exorcismo da vida dele, e a gente não pode, simplesmente, pegar, não, esse produto, esse ISBN, e tal, não sei o que, não sei o que, porque, se você está em um conglomerado grande editorial, a coisa pode virar um produto e a gente tem que segurar a onda, assim, do tipo, cada autor é um universo ali e ele requer um, tem um trabalho emocional muito grande, tanto da parte do autor quanto a gente tem que ter de volta, porque tem uma sensibilidade em lidar com aquilo. Claro que os autores de não-ficção, muitas vezes, são autores um pouco mais pragmáticos, são autores que, mas, mesmo assim, ele ficou décadas, às vezes, pesquisando aquilo, e aí você fala, não, esse capítulo aqui tem que sumir, porque está muito chato, e aí aquele capítulo, por acaso, foi uma coisa que significava muito para ele. Então, cada coisa é muito sensível, assim, o que eu mais vejo, a grande questão de lidar com tantos autores é que é tudo muito sensível e é isso, você está o tempo todo, hoje em dia, então, é WhatsApp, é e-mail, é tudo, você está o tempo todo em torno de todo mundo, então, é muita coisa, mas é muito bom, eu não estou reclamando, não, eu gosto. Você, Tiago, como você é um editor independente e esse seu lado é autor, você continua, primeiro, você continua escrevendo? Então, consegui escrever mais um, vai sair aí em algum momento, ano que vem. Então, tá bom. Então, assim, como que você lida com, primeiro, quanto tempo demorou para você escrever esse segundo livro? E como que lidar com essa... porque são ciclos muito longos, né? A gente, dentro você percebe que são meses, ano ou coisa assim, né? É, no caso da escrita do primeiro livro foi muito rápido, acho que eu levei três meses para escrever e depois também a gente conseguiu mais ou menos rapidamente fechar com uma editora e o processo foi ali o andamento normal. E eu não tinha pensado em escrever um novo livro, não tinha como projeto virar ter o meu nome em diferentes capas, vamos dizer assim. Mas aí eu recebi um convite do Gustavo Pacheco, que é editor da revista Granta, para escrever um conto. Eu não sei escrever conto, mas fiquei muito envaidecido por ter meu nome na revista Granta e aceitei. Aí eu mandei para ele o texto e ele disse, olha, preciso falar com você. O negócio é o seguinte, isso aí não é um conto. Não tem jeito, olha, o conto eu sei que hoje é mais aberto, não precisa estar fechadinho com o começo, meio e fim, mas isso aí não é um conto. Eu estou percebendo que você podia continuar escrevendo e você só parou e me entregou. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na Granta como trecho do novo livro e aí você tem que continuar escrevendo. Então, foi assim, claro, tinha aí uma questão de eu perceber que foi algo que eu acreditava que estava funcionando. e ele percebeu isso antes do editor, da editora, ele sacou. E aí foi legal porque eu acabei me obrigando a continuar, eu tinha gostado do que estava ali. Enfim, aí foi para a editora e até ficou projetado um lançamento um pouco mais longo do que, mais distante do que a gente imaginava. E, no fim, foi bom porque eu estou revisando, estou conseguindo também lidar com um pouco mais de calma. não que eu goste muito do processo, assim, quando eu estou escrevendo. Enfim, é isso. Mas você cobra dos seus autores como editor também, assim? Não, acho que eu sou uma pessoa de trato fácil. Então, dos dois lados do balcão, eu não costumo pressionar ninguém, nada assim. e você, Maria Fernanda, como você consegue lidar com... São livros que aparecem na sua casa e você tem que escolher alguns poucos para você publicar, quer dizer, fazer... Para sair na coluna, para... Você seleciona de certa forma, né? E como você lida com isso ou... E como que as editoras e autores lidam com isso com você? Acho que todo mundo com muita angústia, né? Enfim, sei lá, tem uma questão assim, eu leio no meu tempo livre, então, para a coluna, eu digo, principalmente. Então, eu vou ler uma coisa que me interessa. Então, ali tem mais ou menos um percurso, meu percurso como leitor, seja quando eu falo de um livro novo, seja quando eu resgato uma leitura mais antiga, assim, porque também o livro não tem tempo. mas não tem... Na real, acho que não dá para lidar muito, assim, é aquela avalanche de lançamento, é aquela... Muito as editoras te procurando para falar porque é um projeto muito legal e a gente concorda que é e quer fazer, só que, às vezes, não dá mesmo, né? Mas, assim, tem uma coisa muito legal que é ler um livro em primeira mão, sabe? Ler o livro antes dele ter... estar pronto, assim, antes que, sei lá, aquele momento que só o editor leu, só a família leu e aí você faz uma primeira leitura. Então, são esses vários momentos, assim, mas é realmente muito angustiante ver tudo que é feito e o quão pouco a gente pode ajudar a dar visibilidade para esses trabalhos, né? E, às vezes, você começa a ler um livro que não é o que você esperava, mas aí você já está lendo o livro, você vai ocupar um espaço de jornal que já é tão pouco também, há um tempo, os cadernos de literatura no sábado, os cadernos dos jornais no sábado eram mais de literatura, hoje nem isso tem mais, né? Então, o espaço está muito escasso e ali a escolha no dia a dia, o livro que chega, o livro que vai sair, o tempo que você tem para ler aquilo, eventualmente, aquilo vira uma matéria que não é um livro, então, foi o que eu falei lá atrás, se você identifica que tem a ver, são dois temas parecidos, você lê, você entrevista dois autores, aquilo vira... Então, são várias coisas que nascem ali desse livro, mas é realmente angustiante, não dá conta de... somos humanos, né? Então, a gente está chegando à conclusão que é ótimo trabalhar no mercado editorial, né? Está todo mundo ansioso, feliz. Mas o... mas o bom é que cada vez mais tem gente falando de livro em outros meios, em outras plataformas e aí isso tudo ajuda com que esse livro encontre o leitor certo para ele, não sei. Aproveitando isso, já que você teve a palavra, também, teoricamente, hoje em dia, você é a última cadeia antes de chegar no leitor, né? Mas também nem sempre assim, Tipo, tem como você apresentar novas ideias, também colocar na coluna para também para os editores, etc., acontecer, né? Você contou uma história para a gente antes? É, aconteceu uma vez, tem um autor, também como a Lúcia, não vou falar os nomes, mas tem um autor que eu acompanho, uma pessoa super interessada e tem projetos muito bons, projetos com um autor de periferia, e aí um dia ele me contou de uma ideia que ele tinha de um novo projeto para ele fazer nessa comunidade onde ele morava e eu achei muito legal e fiz um abre da coluna para esse livro. Não era livro, ele falou, quem sabe isso vira um livro, mas, por enquanto, é um projeto para trazer a molecada para ler mais, enfim. Aí eu dei a nota, não tinha editora, não tinha livro, não tinha nada, passou um tempo, ele me conta que tinha fechado com uma editora super grande e passou um tempo que ele ganhou o Jabuti de livro na categoria que ele concorria. Então, às vezes, acho que uma coisa que é legal do trabalho do jornalista também é olhar para essas coisas que não são notícia ainda, que não são nada ainda, mas que podem vir a ser alguma coisa muito especial para aquela pessoa ou para aquela editora. O projeto podia não ter vingado, podia não ter saído o livro, podia não ter dado nada, mas a história teve um final feliz, o autor tem um Jabuti ali super feliz também e, sei lá, tendo a achar que alguma sementinha aquela nota plantou ali, alguém leu e foi ver mais. E, lógico, daí entra o trabalho do agente, entra o trabalho do editor para transformar aquilo num produto que vai chamar atenção, que vai entrar num clube de assinatura, que vai ganhar o Jabuti, que vai virar, vai chegar nos leitores. Eu fico pensando também muito do que... A gente falou muita coisa não tão animadora, mas, ao mesmo tempo, a gente está nisso há muito tempo, todos nós, há algum tempinho, pelo menos. Mas o que faz insistir nisso que às vezes parece anacrônico, mas vendo essa feira cheia nem tanto? O que te leva ainda a continuar e insistir em algo que não é tão fácil produzir livro no Brasil, não é? Você, Lúcia, o que te faz insistir e continuar amando isso? Ou continua? Continuo. Continuo. Não tenho mais ideia de quanto que eu vou parar. Se é que eu vou parar. Não, continuo. É, sei lá, uma cachaça. A gente não sabe fazer outra coisa, a gente adora. Eu já acordo vendo e-mail, vou dormir vendo e-mail, estou no táxi vendo e-mail, estou respondendo, e é isso que a Líbia falou, acaba virando a sua grande família, porque os autores são amigos, os editores são amigos, a gente convive há muitos anos. Tem autores que estão comigo há 32 anos. Sabe, deu tempo do autor casar, ter filho, o filho está na faculdade, ter neto. É toda uma vida, na verdade. A gente acaba convivendo toda uma vida, construindo essa carreira, construindo essa obra. É claro que nem sempre tudo dá tão certo, mas muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. E é relacionamento com os editores também. A gente vê as editoras se transformando, crescendo, ou simplesmente se transformando em uma coisa bacana, trabalhando de uma forma super profissional, vendo esse mercado agora com esses clubes de leitura, que é um negócio super estimulante, os clubes de livro. Então, acho que nesse momento especialmente difícil para o Brasil, ver o mercado editorial forte, unido, valorizando o autor brasileiro, valorizando a diversidade. As editoras estão me pedindo... Eu quero autores do Brasil todo. Eu quero autores de todos os gêneros, todos os feitiços, formatos, raças, textos. Querem ouvir as mulheres, querem ouvir outras fotos, querem ouvir os indígenas, querem ouvir... Enfim, querem ouvir todo mundo. Isso é lindo, todo mundo querer ler todo mundo. Não está mais aquela coisa de, bom, vamos ler este setor, que é o que me interessa, o resto não precisa. Então, tem umas transformações que vão estimulando a gente cada vez mais. E vai tudo mudando. A tecnologia mudou tudo, acelerou tudo. A gente viu a chegada da internet, depois viu a chegada do e-book, a chegada do audiobook. Sei lá, que é mais que chegadas mais, que nós vamos ver. E é bacana que você tem espaço para o grande e você tem espaço para o micro também. Tem editoras pequenas, maravilhosas, trabalhando no Brasil. Tem autores publicando de forma independente, com muita competência também. Então, tem espaço para tudo. Esse espaço para tudo é muito estimulante. É muito bacana. Não tem um modelo único que a gente tem que seguir. Se não publicar para aquela grande grupo... Adoro os grandes grupos. Mas, enfim, estimula agora. Você tem que ter muita força, porque... é muito trabalho. Lívia, você falou que se trabalhar é uma coisa que você ama, você vai ter mais uma coisa que eu dei? É isso? O quê? Se eu trabalhar o quê? Desculpa, brincadeira. Péssima. como é que você faz para continuar amando trabalhar com livros? Isso eu falando, toda vez que lê um livro é um exercício profissional também. Mesmo que seja por prazer. Como continuar? E animar as pessoas a ir trabalharem com o livro ou lerem mais ou algo assim? Não, acho que é tão bom que eu não tenho mais uma vida pessoal e eu continuo aqui feliz com isso. Acho que é tão bom que a gente está aqui. Não tem muito isso. Acho que a grande questão, e isso que a Lúcia falou é muito sério e é muito interessante acompanhar isso. Eu comecei a trabalhar com o livro em 2007. E, de lá para cá, a gente vê, por exemplo, o e-book. Não é porque a gente está aqui no Kindle que eu estou falando isso. mas tem um lado muito interessante. A gente está vendo ali não sei quantos milhões num devicezinho. Como que você vê? O e-book era uma coisa que há pouco tempo eu não tinha deslanchado. E agora já é um formato que muita gente só está lendo no e-book. Aí eu uso o e-book para fazer uma... O e-book é quase um cardápio, às vezes, daquele formato de um livro impresso. Eu, por exemplo, na José Olímpico, estou fazendo algumas edições facsimilares lá dos anos 40. Então, assim, ao mesmo tempo que o e-book está avançado, a Bessa, a gente também está voltando atrás. Para fazer um livro facsimilar, a gente tem que redesenhar a fonte. A gente tem que pegar um papel que pareça amarelado. É um trabalho totalmente... Vamos voltar no tempo e, ao mesmo tempo, por exemplo, eu também sou responsável por audiolivro, que você conhece muito bem. É, o audiolivro eu conheço pessoas que falam não consigo me concentrar no audiolivro. Enquanto tem outras pessoas que falam que só conseguem hoje lavar a louça com o audiolivro rolando, só conseguem dirigir com o audiolivro rolando. Então, é muito dinâmico. Claro que eu tenho uma preferência por editar livros mais do que audiolivro. Mas, assim, tem um caminho muito interessante também. Por exemplo, a gente fez o audiolivro do 15, da Raquel de Queiroz. Ela fala muita coisa com sotaque. Então, tem um desafio muito grande de você estar editando um clássico no audiolivro. Então, vai ter sotaque ou não vai ter sotaque? Vai ter uma entonação dramática ou não vai ter uma entonação dramática? E isso também é livro. O audiolivro também é livro. Opa! Opa! Então, assim, é muito estimulante em todos os cantos. Isso me mantém realmente... Não durmo, mas sou feliz. Sou feliz. Não tem porquê. Não precisa. E você que é a pessoa mais animada da mesa, gente, não é, Tiago? Costumo ser. Não é? Que bom. Então, como que é, por exemplo, agora como editor independente que edita e-book? Como a gente, acho que em vidas paralelas, Alina, eu acompanhei sempre o seu trabalho. E agora, a gente está em um patamar completamente diferente de... Quanto tempo tem na Galaxia? Nossa, oito anos. São quase oito décadas. em termos de transformação. E como que é continuar insistindo, editando, publicando no mundo de hoje de eterna transformação? Bom, quando a gente resolveu apostar no e-book, era ainda uma coisa que as grandes editoras ainda não tinham levado aquilo realmente a sério, para fazer um bom produto digital. Ainda era um pouco do lado B, havia um receio se ia acabar com tudo como havia acontecido na música ou no jornalismo, se aconteceria uma transformação total, mas eu acredito que... E, bom, a gente esteve lá no começo apostando nisso e acho que a gente deu uma contribuição para que o e-book fosse visto como algo de qualidade, que o autor independente, sem a chancela de uma grande editora, também fosse lido como uma possibilidade de você estar em contato com um bom texto. Então, a gente sempre teve esse esforço para divulgar esses livros, para levá-los à Bienal, à Flip, para inserir no mainstream, vamos dizer assim, essa coisa um pouco mais independente. e eu acho que... Agora é o momento otimista. Não, é gratificante, porque o mercado editorial acabou se configurando de uma forma que cabe todo mundo, diferente das outras áreas. O livro impresso, por algum motivo, mostra uma resistência que não se deixa vencer, então as pessoas gostam de ter o livro impresso, acho que todos nós gostamos. Então, não foi... Ninguém gostava do CD, por exemplo, está na cara. Aquela era uma porcaria. Então, tudo bem, você troca pelo streaming e não tem problema nenhum. E o livro impresso, não. E acabou se chegando de uma maneira de todos coexistirem e de abrir essa oportunidade para as editoras independentes, para o autor independente. Então, a gente fez muita coisa que foram realizações, de lançar um conto de um autor que depois teve a obra na Companhia das Letras, de estar participando desse movimento onde cabe todo mundo. Então, sobre não só a experiência de escrita, que eu realmente não sinto muito prazer, ou mesmo da crítica, que é sempre uma leitura procurando o negativo das coisas, essa mistura que é o meu dia, com a edição, com a crítica, com a autoria, não rara às vezes, no fim do dia, eu penso que eu sou um privilegiado de trabalhar nessa área. Eu me sinto bem de trabalhar nessa área e mesmo assim, como todo mercado no Brasil, não só o editorial, é sempre muito difícil, é sempre abalado pela política, abalado pelas crises. Então, está longe de ter uma coisa de você entrar num mercado e saber que você vai ficar nisso por muito tempo, como nos países mais estáveis, vamos dizer assim. Então, eu me sinto bem e contente de estar nessa área e do lado dessas pessoas que se tornam amigas e... Nossa, que pessoa otimista você é, Tchau. Obrigado. Maria Fernanda, como que é, hoje em dia, o jornalismo, você começou há um tempinho atrás, não é? Uma eterna transformação e ao mesmo tempo que um dia alguém falou que o livro impresso ia acabar e também falaram que o jornal ia acabar e as colunas sobre livro iam acabar. Mas hoje está bem diferente, ainda mais durante a pandemia, etc. Como que é lidar com isso dentro do jornal? A gente é do tempo do e-book, da chegada do e-book. Estava falando ali numa outra mesa de como a cobertura do mercado era muito mais quente uma década atrás, assim, que quando a Amazon vai chegar, quem que vai cuidar, quem que começa, quem que, enfim, foi um momento bem legal, assim. Mas nada acabou, o jornal não acabou, o livro impresso não acabou, a gente continua escrevendo sobre livro como escrevia lá atrás, a gente continua batalhando por ocupar esses espaços do jornal para que tenha mais matérias de livros, para acompanhar esse mercado que está tão diverso e tão mais bonito do que era quando eu comecei, porque realmente a gente só via as grandes editoras e hoje a gente continua vendo toda hora, a gente olha para a livro e fala a gente continua vendo as grandes editoras, mas tem muita coisa legal sendo feita e é bonito acompanhar. Eu acho que, no fim das contas, a cobertura de livros ali, a gente ocupa um espaço no jornal, geralmente é a última coisa que a pessoa lê, mas é um lugar de respiro, é um lugar para que ela possa descobrir coisas interessantes que possam ajudá-la talvez a digerir tudo o que foi lido antes, tudo o que foi lido de política ou tudo o que pode ajudá-la a pensar de uma forma diferente, mesmo que por caminhos tortos, assim, sabe? E parece que não, mas as pessoas leem matéria de literatura, elas têm uma ótima audiência, têm melhor do que outras áreas da cultura, são matérias mais densas, são matérias mais de fôlego e as pessoas tão interessadas têm bastante leitura. Então, a gente segue contando essas histórias, procurando as histórias que merecem ser contadas, procurando as histórias que possam ser, inspirar alguém, inspirar um projeto e é ocupar esse espaço, é ocupar esse espaço como uma coisa que realmente vale a pena, porque, de uma certa forma, a gente acredita nesse poder dos livros, dos bons livros. Uau, uau! Consegui fechar direitinho, Fernanda. Sou jornalista. Obrigado. Não precisa nem fazer mais nada. Já ganha essa ajuda. Eu não sei se agora temos algum tempo ou já... Então, a gente tem um tempinho para perguntas, se vocês quiserem fazer ou, senão, a gente vai tomar cerveja. Droga. Eu queria saber como que existe a divisão na hora de vender um autor, na hora de contratar um livro, na hora de escrever, se existe essa divisão do que você gosta, do seu gosto pessoal, do que você admira e do que você acha que pode ser, de fato, bom. Difícil ou é assim? Para quem? A pergunta. Para a gente. Para a gente. Essa parte é bem difícil. Eu acho que a gente procura na agência buscar o que é bom, o que tem qualidade, mas não necessariamente o tema que mais me toca ou o tema que... Mas o que é bom, o que é bem escrito. Não importa se é comercial, se é literário, se é ficção, se é não é ficção, se é para adulto, se é para criança, mas tem que ser uma coisa de qualidade. Mas aí, no caso da agência, tem uma outra questão, porque o editor vai procurar o que vende. A agência tem que procurar também um bom relacionamento com o autor. Porque tem uma decisão anterior que é a representação do autor. É claro que, muitas vezes, o autor já chega com um livro. Então, você conversa com o autor, mas você já tem um livro para ler. Mas esse contato autor-agente é um contato muito especial, muito único. Tem que rolar uma confiança muito grande, tem que rolar uma empatia muito grande, uma troca de, sei lá, uma convergência de valores. Então, aí tem uma outra questão que é maior, vamos dizer assim, que é diferente. Mas eu procuro, e nós estamos em três aqui, eu, Eugênio e Júlia, estamos aqui as três, a gente procura trocar entre nós o que a gente acha, para não ficar uma coisa assim do meu gosto, ou do gosto de um, ou do gosto de outro. E também fugir de modismos, ou fugir de, sabe? Mas, essencialmente, é uma coisa assim, de um bom relacionamento, do melhor possível, de muita confiança, muita vontade de trabalhar uma obra, de trabalhar para frente, de não ser focado naquele único livro. Porque não é uma coisa assim, eu não sou uma padaria vendendo um pão, que a pessoa chega, compra aquele pão e vai embora, sabe? Depois pode nunca mais voltar lá. ou a relação é outra. E aí, enfim, aí na hora de levar para a editora, aí a editora também vai ter toda uma leitura especial, a gente escolher qual é a editora, pensar qual autor, qual é a editora. Mas, enfim, tem livros que eu trabalho que eu não necessariamente compraria ou leria, mas tenho o maior orgulho de estar representando. Quer explicar a você o que faz dizer sim ou não para um livro? São muitos aspectos, não necessariamente o meu gosto. Tem de tudo. Tem a coisa da venda. Hoje em dia, tudo você tem que ver. Como está aquele tipo de livro? Qual o público desse livro? Muitas vezes até quantas páginas tem esse livro? Muita coisa vai te levar a dizer sim ou não. Mas, óbvio que tem uma influência do seu gosto ali. Não tem jeito. E volto e meia, eu me vejo pensando. Eu pego, às vezes, um livro que eu já até contratei e eu penso, está bom mesmo. Eu que não estou gostando, está bom. Tem essa dúvida. O que eu leio em casa são livros muito pesados, muitas vezes. Então, às vezes, um livro mais leve, eu tenho dificuldade e acho que não está tão bom. E aí, o pessoal adora. É o que a Lúcia falou. A gente tem que se munir de pessoas à nossa volta para nos ajudar a dizer se está legal. Mas a gente tem que olhar muito o mercado. Eu acho que não dá para a gente deixar o nosso gosto estar acima do... Porque eu vou ler na minha casa, ótimo. Mas, para o que a gente vai editar, dizer sim ou não, não tem jeito. É horrível falar isso. mas tem que olhar para o mercado, para as tendências, para uma série de coisas que não têm tanto a ver com o meu gosto, não. Cá entre nós, você já publicou alguma coisa que você odiou? O que eu odiei? Não, mas eu tenho... Difícil essa pergunta, hein? Desculpa. Não vamos pedir nomes. A gente está falando em nomes nenhum. E você, como dono da Sopra Preditor, você faz isso também? Não, na verdade, como a gente criou uma plataforma de publicação independente, foi muito por acreditar que, mesmo com toda a capacidade de seleção dos melhores agentes, dos melhores editores, até por um limite físico e financeiro de todos esses grupos, muita coisa boa ficava de fora que poderia ser publicada por um outro caminho. E o nosso objetivo foi oferecer para esses que ficavam de fora os melhores serviços editoriais. As mesmas pessoas que prestavam serviços para as editoras, que são freelancers, pudessem atender esses autores. E, assim, confirmou um pouco a nossa intuição ter dado de cara com muitos bons livros. Às vezes, livros de autores consagrados que não encontram a saída numa editora, porque não dá gente que escreve muito ou que tem uma produção que não é exatamente a produção consagrada e a editora prefere aquele caminho porque não quer misturar as bolas. Ah, ele é um autor de ficção e escreveu a história da família. Não, mas isso não cabe. Então, a gente acabou encontrando um mar de autores que eu acho que soma tudo isso que elas falaram. E encontram uma diversidade que nem sempre o mercado editorial tradicional consegue dar conta. Porque, obviamente, elas têm que seguir um pouco de tendência e, às vezes, um bom livro pode ser completamente fora da tendência e, por isso, não encontrar o seu lugar nas editoras, mas ser publicado e ter os seus leitores, encontrar o seu caminho. Acho que a Webook veio somar a divulgação nos meios digitais que também mudou muito essa lógica de que alguns... A limitação do espaço do jornal que, então, só caberia aqueles autores a serem divulgados. Acho que tudo ficou mais pulverizado e mais interessante para quem quer uma coisa que é fora do padrão. e aí as editoras tradicionais também começaram a buscar esse fora do padrão e trazer para dentro e buscar essa diversidade que não era o ponto de saída delas. Então, acho que tudo se alimenta nesse independente mais o tradicional. Entendi. E, só para aproveitar, você usa o seu gosto pessoal para escolher o que vai sair na coluna ou não? Para a coluna, sim. Para a coluna, sim. Agora, já li muita coisa também que não me envolvi na leitura, mas tinha que fazer entrevista e fiz a entrevista e a coisa é divulgada da mesma forma. Talvez não com tanto, como se diz, envolvimento como é um texto da coluna ou como é com um texto sobre um livro do qual eu gostei, mas é impossível não deixar isso influenciar porque foi como eu falei. sou eu escolhendo um livro que eu vou ler no meu tempo livre. Agora, quando eu tenho que fazer uma entrevista, quando está aquele autor X vai dar duas entrevistas sobre o livro, você aceita a entrevista antes de ler, você pode gostar, você pode não gostar, mas você vai fazer porque é um livro importante, é um autor importante. Então, tem coisas que eu escolho, sim, tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Então, tem um pouco do humano, tem um pouco do profissional, tem um pouco do... Enfim, mas só aproveitando o que o Thiago falou, acho que o livro vai sempre encontrar o leitor ainda mais hoje. Antigamente, era muito mais difícil para um autor ter uma visibilidade. É claro que a coisa de ter uma matéria no jornal impresso ainda tem um certo prestígio, mas quando o livro é bom, ele vai encontrar quem leia e existe todo um boca a boca que independe do meu trabalho, que independe do agente, que independe às vezes do editor. É claro que tem o dedo de cada um de vocês nesse momento, mas se o livro tocar a minha mãe, minha mãe comentar com a amiga dela, que comentar a coisa, história, e o livro que tinha sido publicado lá atrás e tinha vendido 10 mil exemplares vai vender 30, vai vender 40, sem ter saído uma matéria no jornal. Enfim, acho que tem muitos caminhos para que essa história chegue, seja descoberta. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Gostei das apresentações e principalmente das identificações que eu tive. Eu sempre me dou muito mal, porque às vezes eu falo de mim pela vertente errada e o objetivo às vezes se afasta. Eu moro na região amazônica, dois anos para cá e eu tenho uma antena via satélite e comecei a escrever lá e eu sou um autor com pseudônimo invisível ainda e eu tenho uma produção acadêmica, mas é só reconhecida pela bolha, pequena bolha, eu diria. E eu me identifiquei com o Tiago Ferro, que eu sou editor e autor, sem a visibilidade dele, mas gostei do que eu escrevi como ficção, mas eu dei muitas orientações em literatura também no meu período acadêmico como orientador e tive que criar técnicas inaugurais narrativas para poder apresentar todo o emareamento de uma saga que tinha na Amazônia. É ficcional, mas o substrato tem uma fidelidade etnográfica para mostrar uma realidade que talvez não consigam ver nem nessas denúncias amazônicas de uma cognição que tem ali integrada dentro da Amazônia. E o meu pretexto mais ambicioso é contato. Eu dei um artifíciozinho de uma... ... ... ... gratuitamente a bagagem de contato para vocês. ... ... ali, olha, eu não tinha pensado mas estou há 35 anos lá. ... E as coisas que eu nunca poderia apresentar em uma banca, criei o romance ... 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 Está perguntando aqui qual a tendência Eu acho que está aqui, né? Eu acho que... Isso é muito incrível. É uma inclusão. Agora a gente já virou... O feminismo já está dentro de um... Já é um trendsetter. Agora o... TQIA+. Adolescente que tem vendido muito, se você for falar em tendência de venda, quem está... Isso também... Vamos terminar de uma forma otimista. Ah, vamos tentar. Quem está mais comprando livro é jovem. E isso é de um otimismo profundo, né? O sonho não acabou. Os jovens estão comprando muito livro. Mas é que eles serão adultos que comprarão muito mais. Eles serão... Exatamente. Eles lêem livros muito grandes. Porque quem lê fantasia... É um universo sendo criado ali. São calhamaços enormes. Mas a tendência tem muito a ver com livros inclusivos também. E tem tido fantasia dentro do universo LGBTQIA+. que tem vendido a Bessa, por exemplo, também. Então, tem um caminho aí de tendência que eu acho que está por aí. Mas eu acho que a gente sempre quer descobrir a próxima tendência, né? Eu acho que a pergunta de um milhão de idosos é qual é a próxima. E é isso que... Eis o mistério da fé. É isso? Queria agradecer a todos que estão presentes. E aqui essa mesa maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Valeu. Aplausos 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 Aplausos